Vou dar mais uma outra dica, agora é a dica pra minha amiga dona de casa. O que você tá precisando aí comprar pra começar o seu ano novo com tudo? Claro que você vai comprar no armazém, venha pra cá. Bom dia, Diego. Bom dia, bom dia, Anny, bom dia o pessoal de casa. E aí, animado com a mega liquidação? Já foi na nossa loja, ainda não. Passa e aproveita, viu? Rapaz, eu tive um sujo agora, mas vamos embora. O que aconteceu? Nunca, pelo amor de Deus. Olha só, vou convidar você, tá? Solta as ofertas. Vai, 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 vai. Arrocha. Ó a bicicleta. Bicicleta, tá? Bicicleta, aro 29. Tá com precinho bem especial, 10 parcelinhas de R$ 95,90. Arrasou. Tem mais ofertas, tem sim. Olha só, você vai encontrar também fogão. Esse aí é pra minha amiga dona de casa. Exatamente. Da Itatiaia, acendimento automático, 10 parcelinhas de R$ 59,90. Esse aí é aquele que tem o pé alto, viu amiga? Pra você limpar embaixo. Exatamente. Tem mais, Kit Cozinha, 8 portas completas, 10 parcelinhas de R$ 43,90. Tá muito bom preço dessa cozinha, né gente? E tem cidade completando mais um aninho hoje. Tá aí, ó. Cidade de Lagoa Seca. E armazém Lagoa Seca. 58 anos, então um beijo aí pra Lagoa Seca. Tamo junto e misturado, viu? Beijo, Lagoa Seca. E eu quero aproveitar esse momento e trazer um presente pra você, Anne. É maria, não? Não é sério. É sério? É. Nosso amigo Chico mandou te entregar. Menino, eu não acredito não. Gente, eu vou vencer na vida nesse ano de 2022. Eu sei que eu gosto de brincar muito, mas é verdade. Eu tô com medo, gente. Não, Chico. Não, pelo amor de Deus. É sério? É. Atenção. Meu Deus, isso não foi combinado. Eu estou toda me tremendo. Calma, calma. Calma, calma. Beijo, obrigada, tá? Por essa parceria, essa amizade aqui. Não só você, mas toda a família do armazém. Agora eu vou tomar duas canecas de café ali. Deu, foi bom. Ai, eu amei. Tá vendo? A gente vai ficar brincando, brincando. Não, eu tô falando o certo também. Então, gostei. Gostei. Tchau, Vici. Arrasou. Menino, depois dessa.